Bom dia pessoal, estou aqui na casa do grande cantor Pingo de Ouro, do Brasil, do Brasil, Roberto Miller, vim desejar um Feliz Natal, né, ele está muito bem graças a Deus, teve uma grande melhora, está dormindo, né, por isso que a gente não pode filmar, mas estou aqui com minha amiga Takmar, viemos trazer a cestinha, né Takmar? A cestinha de Natal. A cestinha de Natal, Corinho, vem Corinho, pega lá por favor, aí Takmar, olha aí. Segura aí Takmar, a cestinha de Natal, aí pessoal, o Takmar tem alguma coisa a falar? Tem, o que eu só quero é primeiramente agradecer a Deus, desejar para você muita saúde e paz e agradecer para as pessoas que fazem as doações para Everaldo, ajudar os humildes que estão por aí precisando, né, e muito obrigada Everaldo, que Deus abençoe você e quem lhe ajuda. Aí pessoal, está vendo, amanhã, amanhã não, dia 28, né, vai ser nossas doações no abrigo dos idosos e abrigo das crianças abandonadas, desamparadas, beleza? Feliz Natal a todos e façam suas doações, porque a fome não pode esperar.